Música Você sabe? Fazer límica. Dançar, cantar e sapatear. Não esqueça de você. Lembre-se, sentiu a sua vontade de ele saber. Sentiu vontade de se apresentar aqui. Né mesmo? Já pensou? Você apresentando o seu show aqui no nosso show, fazendo um showzaço aqui, ó. Pois é. E o nosso telefone é 559-21-22. 559-21-22. 021 é o código diário, porque aqui é o Rio de Janeiro. Sabe, gente, eu tô com ponto aqui porque a gente vai fazer agora a brincadeira do comandante ausente. Mas é... Ah, que bom. É gozado que a gente diminui um pedacinho assim, fica ouvindo menos. Mas é legal. O comandante ausente é o seguinte. Nós temos lá na caverna do dragão o paulista que vai estar fazendo dos baixinhos aqui. Ele é o comandante ausente. Então tudo que ele falar lá na caverna do dragão, o gatinho e a gatinha vai ter que fazer aqui. Quem fizer melhor é que vai ser o vencedor, tá? Nós temos aqui o Juliano representando os gatos e temos a Isabela representando as gatinhas. A gente vai começar com o Juliano. Quantos anos você tem, Juliano? Onze. E você tem... Mas vai te dar o tempo. Quando ele quiser... Acabou o tempo. E se você for bem nesse tempo, fazendo tudo que o comandante mandar, você é o vencedor, tá? Boa sorte pra você, Ju. Prestem atenção, gente de casa. Começou. Chiquita. 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 Eu amo você, a sua mãe Eu quero conhecer a sua mãe Como Dona Vitalina 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 Vem aqui Vem aqui Eu te amo Eu também gosto de você Eu quero casar com você Dengue Dengue Joelha, Dengue Você É um Maricão 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 Segurança Tira ele daqui Segurança Tira esse moleque daqui Eu não Tira 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 ele aí Tira Maricão 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 Vai, Chiquita Pega ele, Chiquita Pega Piquita, você conhece? Elio, Olio, Olio Olio, Olio, Olio Chiquita, eu vi Olio com outra mulher Jura! Sorvetão Você é um sorvetão Sorvetão! Sorvetão! Acabou o tempo Legal, Ju Agora, Isabela Presta atenção que o comandante está fazendo E falando e faça rápido, tá? Não fica demorando muito não, tá? Veja se você consegue sair melhor que o Ju Que foi muito bom Começou? Estou Bom dia! 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 O que é isso? 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 O que é isso?